Vamos lá, vamos para a nossa resenha cultural. Consta, vou começar por você hoje, pode ser? Vamos lá? Pode ser, pode ser. Hoje eu não trouxe lá, combinada, muito cultural. Normalmente a gente tenta ver aspectos filosóficos, políticos, no que a gente recomenda. Hoje eu vou recomendar entretenimento puro, mas é bom demais. Mas Tulsa King, Tulsa King com Sylvester Stallone. Olha, o autor é o Taylor Sheridan, que fez Yellowstone e as... Como é que fala esse troço? Prickles? Prequelas. Prequelas. Prequelas, né? Então, 1883, que eu estou terminando, e a outra lá de... 1923, né? Isso. Então ele é um cara que fez Sicário. Então o Taylor Sheridan é o cara. E ele, pô, acho que foi até considerado agora, está no Hall of Fame do Texas. Então o cara tem uma mensagem durona e tudo. E Tulsa King é isso. Ah, tem uma certa glamorização do crime. O cara é um capo que fica 25 anos preso, sai e tudo. Tem. Sem spoiler, né? Mas assim, é o capo com integridade. Família, protege a filha, respeita aquilo que ele se compromete. Então uma coisa meio fora de moda até no mundo do crime. Acho que os petistas podiam ver, né? Pra se inspirar um pouco, já que são criminosos, pelo menos podiam se inspirar um pouco no lado da integridade dentro do crime. Mas olha, eu não vou nem fazer muita politização do troço, não. É divertido pra burro. Tulsa King. É muito divertido. Tem cenas maravilhosas. Não vi a temporada já toda. Estou esperando a segunda temporada. Parece que virá uma segunda temporada. Tem uma cena maravilhosa em que o personagem do Stallone se envolve com a gente que está investigando. O Stallone, ela ali é uma mulher na casa de 40 e muitos, quase 50, e quando ela tem a primeira noite com ele, descobre que ele tem 75 anos. É uma cena divertidíssima. Então, Tulsa King é a indicação do Consta. É isso, Consta? Tem mais não, né? Muito boa. Não. Ana, vamos lá. Você agora. Bom, eu sou fascinada com histórias da Segunda Guerra Mundial, porque você encontra todo tipo de história na Segunda Guerra Mundial. Resiliência, fé, companheirismo, parceria. E a grande maioria desses filmes são histórias reais, que aconteceram mesmo na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que às vezes a gente duvida se a nossa fé vai conseguir suportar tanta pancada que a gente leva no Brasil. E eu queria trazer uma história, essa semana eu estava escrevendo no meu curso também sobre a Segunda Guerra Mundial, uma história também real, diretor maravilhoso, Mel Gibson, que é a história do Desmondoski. No Brasil, o filme se chama Até o Último Homem. E nos Estados Unidos, Hawksaw Ridge, uma história real também, e que mostra que, mesmo que você tenha algumas limitações no que você acredita, você sempre pode contribuir da melhor maneira. Não vou dar muito spoiler. É um filme um pouco antigo, mas uma história maravilhosa, principalmente porque foi uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, Até o Último Homem. É um filme que o Mel Gibson fala que, quando ele recebeu um roteiro, trabalhou, ele tinha os três Es, que é entreter, educar e elevar. Então fica aí a minha dica de hoje. Filmaço, já vi também. Filmaço, aço. Muito bom, muito bom. Deputado, suas dicas, por favor. Olha, eu vou trazer aqui uma dica que eu voltei a ler, reler, os livros da Ayn Rand, que o Rodrigo conhece muito, nós que sempre participamos, inclusive fora do Brasil, nos encontros do Liberty Forum e tudo. Tanto o Fountainhead, mas especialmente o Revolta de Atlas. E eu acho que esses entendimentos que fazem com que as pessoas tenham mais fibra na defesa daquilo que acreditam, do patrulhamento ideológico, que aqui no Brasil está muito chato isso. Tudo que você defende um pouquinho mais forte, tudo que você se posiciona, ah, não, é muito radical. Não, não. Às vezes é importante você ser radical. Radical nas coisas corretas, nas coisas que você acredita. E esses livros da Ayn Rand, eu acho que são livros muito importantes para você adquirir confiança em ser assim. Você ter a explicação do porquê ser assim, como ser assim, e qual é o benefício para a sociedade como um todo, quando as pessoas têm realmente essas convicções claras para si próprio e para transmitir a terceiros. Estou olhando para os exemplares aqui, ficam na prateleira ali, em frente a mim aqui, dos dois livros. Boas dicas também. Obrigado, deputado. Bom, eu encerro a resenha cultural hoje. Eu sou o decano aqui da turma, o mais velho, e eu parei ali. Meu gosto musical e cinematográfico, os filmes dos quais eu gosto mais, eles são todos da década de 1980. Então, hoje eu separei como dica o Feitiço de Áquila, Lady Rock, que é de 1985, vocês encontram na Star Plus. Quem faz a assinatura, quem assina a Star Plus, está lá com o filme disponível até hoje, um filmaço. E aí, aquela história que o Consta falou, a gente fica sempre tentando dar dicas que tenham a ver com o que a gente está vivendo, eu gosto de dar dicas que tenham a ver, tenham algum gancho com os assuntos tratados durante o programa. E o gancho que eu encontro entre Feitiço de Áquila e o que a gente está vivendo é porque é meio que uma luta do bem contra o mal e o mal da pior espécie, que é o mal disfarçado de bom, de bem, de cuidador das pessoas. Então, a história do capitão Navarro, Etienne Navarro, se passa na Europa ali na Idade Média, século XII. O filme não deixa muito claro, mas a Idade Média é uma cidade murada e tem o bispo de Áquila, que era apaixonado pela Isabor, mas a Isabor, a Lady Isabor, ela se apaixona pelo capitão da guarda do bispo, que é o Etienne Navarro, que é o personagem do Ruth Gerhauer. A Isabor é o personagem da Michelle Pfeiffer, no auge da carreira dela, lindíssima. E os dois se apaixonam, mas o bispo de Áquila, que é esse malvadão ali, que como é bispo, teoricamente, está disfarçadinho, ele se apaixona pela Isabor e quando ele sabe do relacionamento dela com o Navarro, com o capitão da guarda dele, ele bota uma maldição nos dois. Então, a Isabor, durante o dia, é um falcão e o Navarro, durante a noite, é um lobo negro. Então, os dois nunca se encontram como pessoas. O Navarro, durante o dia, é ele mesmo, o capitão Navarro, mas à noite ele vira um lobo. E a Isabor, durante o dia, é um falcão e à noite ela vira a pessoa, a Isabor. E eles são ajudados pelo personagem O Rato, que é feito pelo Matthew Broderick. Então, é uma história maravilhosa, super emocionante, com um final incrível. E representa, então, já tentando achar esse gancho do que a gente vive, é uma luta do bem contra o mal, com o mal ali tentando se fingir de coisa boa. A gente não conseguiu o trailer com legenda em português, mas como eu dei aí um resuminho da história, acho que deu mais ou menos para entender. E no chat o pessoal está perguntando do som da liberdade. Foi já a dica do Constantino. Acho que lá no início da nossa resenha cultural, o Constantino já trouxe como indicação o som da liberdade. A gente recomenda muito. E é impressionante a cobertura que a imprensa dá do filme. Mas isso fica para outro dia, essa conversa. A gente pode voltar ao filme, ao som da liberdade. A gente pode voltar ao filme. A gente pode voltar ao filme. Obrigado.